Olá galera do portal Brito Brasil e continuando aqui com o meu olho biônico vocês estão tendo aqui minha visão em primeira pessoa igual a jogo, só falta eu atirar aqui vamos agora pegar, botar a mão na massa e gravar os estilos aqui o ritmo, então eu vou apertar aqui Rec Channel aí apareceu os canais não sei se dá pra visualizar bem e tá ativado aqui esse Rhythm 2 mas a gente quer o Toca Forró, a gente usa duas seções de ritmo não é pra percussão, não é pra bateria eu gosto de usar a Rhythm 2 pra percussão aí eu venho pra aqui pra o ritmo 1 só que eu seguro aqui embaixo tem que segurar um tempo que senão ele não vem pronto, aqui tá off, mas depois a gente vai ativando o restante então vamos pro ritmo 1 automaticamente quando eu ligo aqui tem um metrônomo pra você escolher mas automaticamente quando a gente liga pra gravar o metrônomo já fica batendo certo, aqui ó agora eu tô vendo que só tá com uma barra ó, só ficou com uma barra aquela não salvou o Land é aquele Pattern Land então eu vou aqui em cima, aperto pra cima o Pattern Land só tá com uma barra eu não quero uma eu quero, eu escolhi 5 foi até bom isso aí pra gente corrigir 5, pronto agora vamos gravar vamos ver se funcionou ó, o Pattern Land tá em 1 então esse é um problema que acontece em tempo real que eu acho bom esse moído pra gente tentar consertar aqui vamos aqui sofrer junto comigo pessoal o que tá acontecendo nesse negócio aqui como é que escolhe o lente ah, deixa eu ver se é Enter é Enter pessoal eu sou muito inteligente ó, pra gente escolher o lente a gente precisa botar salvar aqui a gente vem aqui no tempo no 5 ó, aperta Enter ou o que vocês quiserem aperta Enter aí agora sim quando a gente pro lado de sessão ó, o lente lá em cima tá o 5 agora vamos aqui pra gravação Rec Channel apesar que não precisa colocar Rec Channel você apertou aqui no Play automaticamente já entende que tá gravando olha só metrônomo ó, o Bar Tracer ó, 5 tá vendo 1, 2, 3, 4, 5 vou fazer o baião então eu vou fazer o baião pensando na bateria com o zabumba então é, a bateria é tu, 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 tu só que eu não vou fazer assim eu vou fazer só e já vai ter o zabumba é tu, tu, da, ticu, tu, tu, da, ticu já vai tá batucando demais então é, quando eu tocava com quando eu toco, né, ainda com os baterias aqui tem zabumba geralmente é só tu, tu, tu então o bumba a gente vai fazer se tá bem vamos procurar aqui esperar a barra 1, 2, 3, 4, 5 tu, 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 ta, ticu, tu, ta ticu, tu, ta, ticu, tu, ta ticu, tu, ta, ticu, tu, ta aí, botei só uma variaçãozinha No 5 aí pra quebrar Pra não ficar essa coisa Chatinha Agora a gente vai botar aqui Aqui é o A né Vamos lá Eu vou deixar só isso Vocês veem que tá desencontrado aqui o negócio Tá meio Então aí vem para o outro enigma Que é o enigma de quantizar Mas eu vou fazer No próximo vídeo eu vou ensinar como quantizar Pronto, agora vamos fazer aqui o chimbal Vamos experimentar Tem vários nuances aqui No chimbal Chimbal aberto Tentar aqui Segurar a câmera aqui Eu gosto de fazer com as duas mãos Minha visão de raio cis aqui Eu gosto de fazer Mas eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Porque tem que simular aqui Tem que simular como se fosse uma mão só do bater Então o bater é fazer o aro aqui A não ser que eu tire aqui Depois eu faço Vamos experimentar aqui É bom que a gente já simula aqui como é que tira Essa peça aqui o aro da caixa Vamos aqui simular Bota pra tocar Bota pra tocar ou não Aí você vem em Delete Channel Então pra você deletar Delete Channel não É Você vem aqui Nesses botãozinhos aqui Pra poder aparecer aquelas coisas novas E vem na parte lá de baixo É Read Clear A gente vai apagar Uma peça só Tô segurando E vou apertar aqui Apertei aqui Esse daqui com a mão esquerda Porque tá segurando a câmera E não deu pra ver Pronto Apagou Tá vendo? Não é legal? Pronto Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou Eu vou experimentar Colocar Como se fosse o baterista Fazendo com as duas mãos Aqui o timbal Porque já vai ter A usar a bomba Se eu engano E isso é o main A O A geralmente Ele é mais Mais contido Sem muita coisa Tá? Então Vamos jogar Entregar As cartas todas Na primeira jogada Ó Vamos lá Vamos lá Quatro Cinco Agora Eita Ficou lindo Aí eu vou apertar O ritmo clear Aí eu seguro E aperto aqui Ó Tá só E eu vou começar Eita Aí ficou Eu gosto desse exemplo Porque a gente mostra aqui Tem que apagar Apagar isso aqui também Que eu fiz Segura o ritmo clear Vamos lá Eu tenho que pensar Em usar a bomba Pra poder swingar melhor Deixa eu ver Tem que ver o cinco Quatro Quatro Tá feio Tá feio Então eu não vou Eu não vou botar aquele Eu gosto Eu acho bonito O baixo A gente faz Não Faz mais Cadê o cinco De novo De novo Aí eu posso fazer o ritmo clear Sem a bateria tocando E já volto aqui Aqui Aí misturou com o outro Mas aí na próxima Vídeo eu vou Falar o que acontece No quantice Pronto Vamos pro próximo vídeo Que eu vou falar um pouco Do quantice Até mais